O televidente não está aqui na guarda de polis na Orangestad, ou seja, conhecido como guarda de polis na playa. Também não sabendo constatar a base de informação, não sabendo que no momento aqui tem uma marcação de cura de guarda de polis, que indicam que vai cober, que vai ter direção de, mais ou menos, que vai ter uma bomba em bazar no projeto que vai ter para deslocar o rio da playa. E durante o trabalho que vai estar coberto, o trabalho de coberto aqui vai requerir que a guarda de polis aqui vai mudar fora da playa. É uma pergunta grande, agora como muda a guarda de polis? Onde vai chegar a guarda de polis da Orangestad, vai a polis da playa, de maneira que vai conhecer? A informação que não está disponível já, vai indicar que vai ter um caminho que vai ter para a ex-AZV que vai ter na Scotland Strait. E não tem ideia para a guarda de polis. Mas aqui, se a guarda de polis tem preocupação, se tem tanta comunidade que vive na área de playa, comerciantes na área de playa, para o motivo que a polis não está na playa, mas não está mais vulnerável na mão de criminalidade. E também é criminal que está acertando a área aqui. Não está quedando pendiente, naturalmente, se que busca mais informação, e o que tem na onda é hermetismo, está para com a informação, riba é mudança de guarda de polis, e onda também muda a guarda de polis. Não se preocupa, quer a ribele ex-Andvanger, despues a bici nota vai rinquear de ex-DOA, a outra resulta é com a ex-AZV. Então, o sítio não é queda na puro ex, mas não tem ainda nenhum resultado. A minha da Elvis Verde, junto com o Leonardo Panaflex, aqui na Ford, o guarda de polis na playa, para o canal 22, mais cerca de Bo.